Música Estamos de volta, 5 horas e 47 minutos. Olha só, uma pesquisa aponta que no Brasil existem mais cães e gatos do que crianças. Quase 29 milhões de famílias no país optam por ter animais de estimação em casa. Veja na reportagem. Rosivana Mesquita é empresária, mora nesse apartamento na zona norte de Manaus. Há 10 meses, o Sansão chegou aqui. Ele foi jogado em frente ao condomínio quando ainda tinha 2 meses. Sensibilizada, pegou o animal para apenas cuidar e depois doar. Mas se apaixonou e hoje, com pouco mais de um ano, ele já é um integrante da família. Eu só tinha que ensinar ele a fazer necessidade no local certo, acostumar ele a ficar sozinho, acostumar ele a não latir, a passear diariamente com ele. Os 2 meses passaram e ele acabou ficando. O responsável do Sansão ser adotado pela Rosivana foi esse motorista, vizinho da empresária, que viu ele na portaria querendo um dono. Vim aqui na chuva, peguei o cachorrinho, levei para ela. Aí foi quando ela decidiu ficar. Não, vou ficar com ele, vou ficar com ele. Aqui o Sansão tem uns cuidados, passeia, tem objetos personalizados e mudou até a rotina de quem cuida dele. A empresária ainda não tem filho, mas ama a companhia do animal. Como diz o ditado, o cachorro é o melhor amigo do homem. É possível dizer que no Brasil, o animal de quatro patas é mais presente em 44,3% dos domicílios, o que equivale a 28,9 milhões de lares do país. A população de cachorros foi estimada em 52,1 milhões, indicando média de 1,8%. Já os gatos, 22 milhões. Isso segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O que se percebe com essa grande maioria é que muitos deixam de ter um filho, constituir família e substituir por um animal. Eu tenho duas demandas aqui, os que querem formar uma família, e os que não, não, eu acho que ainda não estou preparado, eu ainda quero viver bastante, quero curtir minha vida, para depois formar uma família. Tem sim, tem esse dado, né? O que se sabe é que um animal com um lar ou bem cuidado é dar a oportunidade de viver com carinho e afeto. Põe afeto nisso, né? Falando em amor aos animais, A ONG Patas está promovendo amanhã uma ação para adoção de animais. Vamos saber mais ao vivo com a repórter May Chapiama. May, como é que vai funcionar essa adoção? Bom dia novamente, Bruno. Vamos continuar falando aí sobre o melhor amigo do homem. E agora eu falo sobre uma coisa muito bacana, sobre um hot dog do bem que acontece nesta segunda-feira, na Budog Dogueria. Parte do valor vai ser arrecadado para o abrigo Tânia Moussa, que tem um trabalho social muito bacana, voltado para o resgate e o abrigo de animais abandonados. O local hoje reúne 150 cães e está precisando de ajuda, porque as despesas chegam a aproximadamente 12 mil reais por mês. Então vale a pena ajudar. Eu vou fazer a minha parte, vou levar minha filha Giovana lá, que ama cãezinhos, e eu espero que você, Gabi e Bruno, também façam a parte de vocês. Esse é o que vai acontecer na segunda-feira, esse hot dog do bem na Budog Dogueria. Espero que todos participem. Bruno, Gabi, eu volto com vocês aí no estúdio. Olha só, a mãe tem que adotar quatro cachorros, né? Afinal de contas, ela é mãe de quatro meninos. Então tem que adotar aí todos esses cachorros. Olha só, gente. As bandas de carnaval de rua aqui no Amazonas devem ser encerradas no horário máximo de meia-noite. A determinação está prevista em uma portaria da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Todos os interessados na realização de bandas carnavalescas em vias públicas precisam estar cadastrados no portal da integração lançado hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A portaria determina ainda horários limites em que as bandas podem começar e terminar. De acordo com a nova portaria, os eventos carnavalescos realizados em vias públicas eles devem apenas permanecer até o horário de meia-noite. Em caso de descumprimento, a banda ou o evento pode ser interditado pelos órgãos competentes. Aqueles que agora já acham que perderam o tempo procurem modificar suas datas porque não será admitido em hipótese alguma blocos irregulares. O efetivo da polícia militar também deve ser maior durante o período de carnaval. Além do efetivo que nós já empregamos diariamente, nós teremos aproximadamente 800 homens para atender a população durante o período carnavalesco. O Corpo de Bombeiros também pode interditar bandas que não apresentarem segurança em palcos e arquibancadas. Tudo isso vai ser fiscalizado. Antes, durante e até um pouco depois dos eventos acontecerem. Segundo Bernardo Monteiro de Paula, da Manaus Cult, pelo menos 500 bandas estão programadas para acontecer em Manaus. E tudo isso com os órgãos de forma integrada para garantir a segurança do Fulhão. Bairros e comunidades ficam proibidos de fechar em ruas para eventos não programados. O Manaus trans exige a análise de traficabilidade da SMTU, que vai em cor se passa transporte coletivo ou não. E a partir daí a gente vai até o local com os nossos técnicos para verificar se o desvio que os requerentes estão propondo para a realização desse evento, se eles vão ter raio suficiente para transporte coletivo. Todos os eventos carnavalescos cadastrados serão monitorados pelo Centro Integrado de Comando e Controle. Orientações importantes, né? Para você curtir tranquilo esse carnaval, lembre de levar aquela autorização, aquele documentozinho, para que não ocorra nada, caso ocorra alguma coisa diferente aí, você já tem esse documento para mostrar. Olha, falando em carnaval, foi escolhida a corte do carnaval de Manaus. A comissão executiva das escolas de samba apresentou quem são os candidatos que vão concorrer. E olha, não faltou alegria em samba no pé. A corte deste ano, conforme rege a tradição, terá quatro categorias. Passista e mulata de ouro, rei momo e rainha do carnaval. A escolha da corte, no dia primeiro, nós vamos ter o mesmo modelo, igual o mesmo modelo do ano passado, tá? Nós tivemos uma escolha. Um processo, um processo bem transparente, onde nós não precisamos mandar para anotar, fazer em papel anota, não. Nós demos o voto, foi ao vivo, no microfone. Além do carisma e da beleza, os candidatos devem ter muito samba no pé. Isso, indiferente de peso. Este universitário tenta pela primeira vez ser a majestade mais fofinha da festa, o rei momo. Eu nunca tinha concorrido no carnaval de Manaus, então surgiu a oportunidade, e aí, tipo, eu me joguei mesmo, e eu tô com aquela vontade mesmo de ir lá pra trazer esse título de rei momo do carnaval de 2019. E não faltou gente bonita nesse encontro. Aos 25 anos, Thay Alves tenta pela segunda vez ser a rainha do carnaval. Gente, tá uma loucura, tô muito nervosa. Ano passado eu concorri, fiquei até a final. Fiquei entre as três, foi muito louco, sabe? Esse ano eu resolvi tentar novamente pra ver se eu consigo. E quem entende de samba aprovou o ritmo no Amazonas. Emerson Dias, intérprete do Salgueiro, recebeu a árdua missão de ser um dos jurados na competição. Como é que eu vou ficar de fora? Logo eu? São mulheres lindas, maravilhosas. Manaus é muito acolhedor, né? Tem isso, independentemente só das mulheres. São pessoas maravilhosas que eu encontro sempre aqui. Eu me sinto muito à vontade, por isso eu tenho sempre a vontade de regressar. E sempre que eu tiver possibilidade de vir a Manaus, aqui estarei. A escolha da nova corte do carnaval vai ser nesta sexta-feira. Este ano, o local escolhido foi a nova quadra da escola de samba Reino Unido da Liberdade, na zona sul de Manaus. Nesta edição, 30 pessoas se inscreveram e falem a sua torcida para a nova realeza que vai brilhar no carnaval de 2019. Quer saber se vai o de sambô lá, né? Olha só, uma boa sorte para toda essa realeza aí que vai disputar e que vocês possam representar bastante o nosso carnaval do Amazonas. Olha só, peixes-bois que vivem em semi-cativeiro no lago da fazenda Seringal, 25 de dezembro, no município de Manacapuru, foram capturados por biólogos e veterinários da Associação dos Amigos do Peixe-boi, a AMPA. Os animais passaram por uma bateria de exames e os que tiveram boas condições de saúde vão ser reintroduzidos na natureza. A caça predatória do peixe-boi da Amazônia deixa para trás os filhotes. Eles são acolhidos pelo projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia, tocado pela AMPA, com o apoio da Petrobras e o IMPA. E, na idade adulta, eles são devolvidos ao ambiente natural. A gente vê aí, imagem linda, né? Das pessoas cuidando desse animal que representa a nossa Amazônia. Que lindo, né, minha gente? Sendo cuidado. Olha só, ontem eu estava vendo aí toda essa movimentação e a gente está vendo todo esse cuidado que tem aí com o peixe-boi, que vai ser devolvido à natureza. São que horas? 5h58. Vamos aqui para essa aqui do nosso amigo Larry. Corta aí diretor para cá, para o meião. Aqui, ó. Olha só, para você que está em casa, tem um quadro Já Acordei, você pode ligar, você pode mandar, na verdade, a sua foto para você que está tomando um cafezinho. Claro. Muito obrigado pela audiência, já estou sabendo que a gente está, ó, sem condinho no lugar, já estou sabendo disso, hein? Estamos batendo todo mundo aí nesse horário. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigada pela sua audiência. Sabe o quê, né, Gabriela? A gente quer que você mande a sua foto. Olha só quem está na tela nesse momento aqui no Já Acordei. Olá, quem é diretora? Olha só, tem mais gente aí, ó. Tem muita gente mandando foto. Isso é muito legal ter essa interatividade de você no seu público. A gente gosta de ver como é que você está aí logo nas primeiras horas da manhã, tomando seu cafezinho, assistindo a gente. Que bacana. Fala aí, diretora, nome de alguém para a gente... Olha, tem gente que não estão mandando nome, hein? Não estão mandando nome. Mandar o nome e o bairro, hein, para a gente mostrar quem é você, para o pessoal conhecer você também. Olha aí, que bacana. Todo mundo é o garotão aí, ó. Pessoal acordando cedinho. Esse rapaz já dormiu, hein? Vocês já dormiram ou vocês estão acordando agora? Hã? Quero saber, quero saber. Olha aí, ó. Tem outra aí também, ó. Todo mundo aí. Que legal. Essa é a fidelidade do telespectador, da Nova TV Tempo, que está acompanhando essa grande projeção que nós estamos aqui disponibilizando para você de casa, em exclusivo. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos ao vivo todos os dias. Começamos na segunda-feira. Essa é a semana de estreia aqui do 6 Horas Notícias. Verdade. 5 horas e 59 minutos. Gabriela, a gente vai terminando o programa de hoje. Amanhã tem mais, viu? Não se esqueça. Sexta-feira, às 5 horas da manhã. Vamos encerrar os 6 Horas Notícias de hoje. Amanheceu, minha gente! Muito bom dia! Até amanhã! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho